E aí, quer agilizar e abreviar o seu tempo de cadastro aqui na União Brasileira dos Compositores? Se interessou? Bora! Oi pessoal, espero encontrá-los muito bem aí do outro lado da telinha, sem firula, direto no foco. Hoje eu vou te dar uma dica mega importante aí para você agilizar e abreviar o seu tempo de cadastro aqui na União Brasileira dos Compositores, que está em torno de 90 dias, 3 meses. A União Brasileira dos Compositores, tá pessoal, eu estou indicando por quê? Porque a Abramos, ela está fechada para novos afiliados, por tempo e prazo indeterminado. Então, enquanto a Abramos está fechada para novos afiliados, eu estou indicando sim a União Brasileira dos Compositores, que é uma excelente associação. Qual é a dica que eu vou passar para você? Aqui você está vendo que você tem 4 passos para você seguir, para você poder se cadastrar na União Brasileira dos Compositores. Porém, pessoal, aqui eles pedem para você enviar propostas e os documentos necessários. É só você clicar aqui, é muito bem explicado, não tem segredo. E sim, eles estão aceitando fotos digitais, mas você tem que fazer uma foto digital, com alta resolução, bem escaneada. Tem papelarias que fazem isso. Você pode fazer e pode fazer tudo online. A própria União Brasileira dos Compositores está aceitando a sua foto agora digitalizada. Agora, falando sobre a dica que você vai agilizar o teu processo de cadastro aqui na própria União Brasileira dos Compositores. Você pode ver aqui, pessoal, que tem uma informação muito importante aqui. O escritório da União Brasileira dos Compositores que receberam a sua proposta vai analisar o seu pedido de filiação e, caso necessário, alguém entrará em contato solicitando mais informações sobre suas obras musicais ou fonogramas. Vão te pedir uma série de documentos para você comprovar que você realmente, pessoal, é um autor, é um intérprete, é um músico, é um editor ou um produtor fonográfico. Qual que é a forma mais abreviada de você confirmar que você é um autor, intérprete, música, editor e produtor fonográfico? Pega a sua música, você, beatmaker, produtor musical que faz sua música no FL Studio, no Ableton, por intermédio de aplicativos no próprio celular, não importa onde você cria a sua música, tá? Sobe na Unipm, pega aquele código da Unipm, que agora é válido, tá? Copia ele, coloca o título da música, coloca o código do lado da própria Unipm com a declaração de obra, com os documentos necessários aqui da sua música ou músicas que você subiu na Unipm para a União Brasileira dos Compositores. O seu cadastro, pessoal, vai ficar muito mais rápido. Por quê? Porque quando a União Brasileira dos Compositores verem... Opa, pera aí, tem uma música aqui com título já com código da Unipm, ele já lançou, já tem fonograma, já tem música aí a ser lançada. Isso daí confirma que você é autor, que você é intérprete, que você é músico, que você é editor, e que você é produtor fonográfico, ou que você está envolvido com a galera que desenvolveu aí a música e subiu na Unipm e copiou esse código. Agora, se você não fizer isso, tá? Se você não lançar na Unipm a música, tá? Não pegar aquele código, mandar primeiro para a União Brasileira dos Compositores, para depois você gerar o teu fonograma e pegar o código de SRC e colocar lá na Unipm, aí nesse caso você vai ter que aguardar os 90 dias, que é o prazo para você se cadastrar. Agora, se você já manda o título das suas músicas com os códigos da Unipm, tá? A própria UBC vai ver lá, opa, tem os códigos aqui da própria Unipm, ou DistroKid, ou CD Baby, não importa a agregadora digital, a União Brasileira dos Compositores também está aceitando códigos das agregadoras digitais, tá pessoal? A grande maioria delas. O que eles vão fazer? Eles vão validar lá e falar, ó, tudo bem, pode dar andamento agora no ISRC, cadastrar o autor, o compositor, ou autores, o músico, ou músicos, ou as músicas, toda a galera que participou na produção daquela música, daquele fonograma, ou até mesmo se foi você que fez tudo sozinho, como é o meu caso. Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Ricardo, eu sou autor, compositor, intérprete, produtor musical, produtor fonográfico, tenho selo de gravador independente, onde eu já lancei vários artistas em vários estados daqui do Brasil e do mundo também, e se você quer entender mais sobre mixagem, masterização, lançar suas músicas nas plataformas digitais da forma correta, além de outros ensinamentos, eu te convido você a clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo, não só desse vídeo, como dos demais vídeos também. Saiba que eu presto consultorias personalizadas com o intuito de alavancar a sua carreira como artista ou banda. Se você tiver interesse de fazer uma consultoria comigo, basta você escrever no comentário aqui abaixo. Alexandre Ricardo, eu tenho interesse de fazer uma consultoria com você. A aula vai ser totalmente gravada e depois disponibilizada para você assistir quantas vezes você quiser. Já vou me despedir de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas, como sempre. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo da semana que vem, sempre com um assunto importante e relevante para você, músico, beatmaker, produtor musical, DJ ou qualquer apaixonado por música. Grande abraço a todos, pessoal. Tchau, fui! Tchau, fui!